Também sabemos que tem bastante desafios para que nós possamos enfrentar. Desafio esse, que é o maior objetivo nosso, do dia a dia, e também esse dia especial, de melhorar cada vez mais a qualidade do nosso povo. A população de Mauá tem entendido, ela tem sentido a transformação da cidade. Mas, com certeza, a união de forças políticas, para que nós possamos continuar trabalhando pela nossa população, ela é fundamental. E eu quero aqui agradecer a todos os companheiros e companheiras aqui no Exente, que representam forças políticas na nossa cidade, que representam a nossa população, que esse debate foi muito importante para nós. Então, eu quero agradecer a todos os representantes aqui, que conseguimos dialogar, e nesse momento, nós podemos estar aqui anunciando a chapa majoritária, que nós queremos fazer as nossas convenções, e o juiz João, aqui o nosso pregadidado, a ministro perfeito. Então, eu tenho uma alegria muito grande, que nós podemos carmear-nos de mãos dadas, unidos.